E aí pessoal beleza? Mais um vídeo aí do The Edge Effect 2, parte 8. Partiu, vamos nessa. Eu estou aqui, mas a área de fronte de mim está cheia de um nível de um nível. Tem alguma maneira de se aproximar eles? Eu estou desculpando, mas não. Você tem que se aproximar. Eu estou desculpando. Brudal mess. Você conseguiu. Eu sabia que você conseguia isso. Eu não me lembro de fazer isso. Não, não. Não, não, não. Tente se aproximar, não percebe. Isso vai te dar o alarme se você detecta, e nós não queremos isso. Boa x거야! мужчinas estão um Thing Juí salvation! Jovem dos Tim dialogue. Quarta ajuda! Delta 12. Tive sendo contactado por o nome do arroase. Jovem dos Timmy deve renecer. Só se aproxera ojubê. Pessoal crew请, não sei se sobre você agora. alternatives awards para o trago da região. Para todos eles estão derea captação. Agora está devant você. Coloque aqui o outro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.